Eu vou falar para você o que está acontecendo nesse momento. A gente está, tipo, tomado, não sei como ele está conseguindo andar, porque o frio está, tipo, do caralho. E o que é engraçado é que, assim, a gente quer fazer coisas, só que ninguém decide nada. A gente está, tipo, agora a gente está andando, porque andar é legal. Mas, olha, veja, gente, essa é uma arquitetura muito usada em Londres. Né? Não, mas vai se fuder aqui, é bonita. Calma aí, gente. Vamos tirar uma foto aqui, porque, ó, aqui vai ficar uma foto bonita, na moral. Olá! E aí, galera, estamos aqui na Pax nesse momento, cara. E, mano, eu vou por uma imagem para vocês verem. Olha a quantidade de gente que tem nesse lugar, cara. Tipo, eu, ó, na moralzinha, não estava esperando essa quantidade de gente, velho. Cara, mano, tem coisa para caralho aqui. Tipo, a gente coloca muito evento, porque eu já fui para todos nos chinelos, tá ligado? É um troço seriosmente ridículo. Eu vou filmar para vocês, não sei se vocês tiverem conseguindo me ouvir, entendeu? Ó, de qualquer maneira, já deixa o like aí, se inscreve no canal. Porque nós estamos na Pax, curiosidade. A Pax está rolando em Porsche 2017. Vamos filmar. Mano, a gente está passando nesse momento pela buff da Twitch, saca só. E, olha aí, nosila. PARTNER Lounge! DIA spinning! Guys, aqui atrás de mim, ó, o PARTNER Lounge da Twitch. Tipo, cara, é muito gigante. Esse cara, olha lá o Tébano que ele like, mano. O que é isso? Oh, já! Boa! 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 Estamos andando aqui no meio do evento, no meio da PAX, cara, tem tipo stand para uma caceta aqui, espero que esteja conseguindo ouvir Estranho, e aí, sim, sim, o que você está achando do evento, mano? Fala pra nós Pica, olha, melhor que qualquer um que eu vi na minha vida Tenho, assisti um especial muito boa, mas este evento aqui em Takumano, olha os stands que tem aqui, dá um bisu Estamos andando aqui na PAX e a gente encontra o que? Liga das lendas, clã, olha lá, mano, liga das lendinhas rolando Vou me inscrever lá, ganhar os champs, entendeu? Vai rolar a vitória de champs Mano, é um troço absurdo, cara, tem tipo muita coisa Na moralzinha, a gente estava jogando aqui, olha, esse cara aqui solou nós Eu estava saindo ali, tipo, eu já caí numa treca e ele já chegou bem, fodeu, fodeu Caí na primeira, tipo, ele já chegou assim e falou, olha, foda-se O que você tem a dizer para a pessoa que você matou agora? Tomar-se no cu Mano, a gente ganhou altos códigos e parece que vai ganhar vários mais, entendeu? Então, possivelmente, vai ter sorteio para vocês, só que vai ser na live Não assistam a live, carai Eu nem sei se vocês estão, tipo, vendo, mas tipo assim Se eu não fica doente... Então, aparentemente, eu tenho um nervo na barba Olha o Ginkão, olha o Ginkão, olha o Ginkão Tipo, está menos um, é isso? Está menos um? E tipo assim, a gente está tendo, tipo, bursts de neve Às vezes neva bastante, às vezes não Mas olha, olha que coisa bonita, gente Friozinho, casual, tipo, a minha mão vai gangrenar Eu provavelmente vou ter que amputá-la depois disso Mas, cara, veja como a neve vai aqui em Boston, cara Mano, é muito legal isso, na moralzinha mesmo É um negócio que a gente olha e fica assim Ah, mano, é só água congelada Mas, mano, é bonito pra porra Só que assim, depois a rua fica uma merda Porque fica, tipo, poças em todos os lugares possíveis, velho Olha isso aqui, ó Isso aqui, ó, para vocês verem como eu não estou mentindo, ó É tipo neve Nevezinha Tipo, eu limpei a lente agora, provavelmente a imagem está melhor E tipo, da onde a gente está agora, dá pra ver bastante a neve, cara Olha, olha É sério, é sério, caiu, tipo, na lente A gente está, tipo, quase full protegidos, cara E o mais engraçado é que foi a barba A barba A neve prende na barba Mano, olha isso aqui, mano Caiu, tipo, um bloco de neve, tipo, agressivo Gente, é lindo essa porra Tudo bem Ó, o neve E aqui nós temos pessoas Ô, Alan Alan, aproveita agora Alan, faz um anjinho Alan, faz um anjinho Você vai fazer um anjinho aqui? Eu vou, eu vou Calma aí, boys Você vai ver hoje em Mistérios da Neve em Boston Jovens se encontram para agradecer a neve Veja, esse rapaz está coberto de neve em todos os lugares Aqui temos... E o que é engraçado é que, tipo assim A gente saiu para cá e todo mundo falou Esse é o ponto da doença, tá ligado? Onde a gente vai ficar gripado e morrer Mas, tipo, a gente está feliz aqui Tipo, eu estou acumulando gelo em vários lugares Olha lá, olha lá, olha lá Gente Eu estou sentindo a vida É a humilha, tá ligado? Está começando a sair do meu chão Cuidado, gente Entendeu? Se você quer ficar gripado Olha aqui, ó Ele está, tipo... Ou, alguém coloca a língua aqui Não, para, para a sua mão lá Não vai pôr Não, cara Não, cara Ele está provando o neve, mano Está gostoso? Tipo, a neve estava no banco É, mas... É, gente, é isso aí que vocês estão vendo mesmo É tipo neve... Olha lá, olha lá Olha lá Eu não aguento mais tomar nevada na cara, velho E aí? Está gostoso, hein? É igual no meu freezer, mano Tem só um seasoning E bosta A gente está, tipo... Mano, a minha câmera está congelando na lente, mano What the fuck? Mano, é... É... É neve Eu acho que eu vou... Mano, na moralzinha Eu acho que eu vou fazer um... Tipo, um vídeo vai ser só esse momento Cara, o cara jogou... Nooo... A safava está tudo bem Eu só não vou revidar porque eu estou sem luva E se... Mano... Não, sério A gente... A gente ganhou o selo A gente ganhou o selo de retardado É a moral Foi tipo... É oficial Tipo... Mano, e agora... Agora, tipo... Tá nevando na horizontal É... É...